E aí DJ Juninho e Félix Lançou o conselho pra elas Puspo Juninho ela dá Puspo Juninho ela dá Dá o culpado em grávida Dá o culpado em grávida Dá o culpado em grávida Olha o conselho que a mãe deu pra filha Olha o conselho que a mãe deu pra filha Não quer usar camisinha Novinho eu só lamento Vai ter que dar o cozinho Porque o Juninho só joga dentro Dá, 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 dá Dá o culpado em grávida Dá, 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 dá Dá o culpado em grávida I'll tell you what I know so well Vou te contar a parada Duvido o que tu sabia Vou te contar a parada Duvido o que tu sabia Pro Juninho e Félix Tu faz quadradinho na pica Oi faz quadradinho na pica Faz, faz, faz quadradinho na pica E aí DJ Juninho e Félix Pus, 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 pus Juninho ela dá Dá, 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 dá Pus, pus Juninho ela dá Dá, 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 dá Dá o culpado em grávida Dá o culpado em grávida Dá o culpado em grávida Olha o conselho que a mãe deu pra filha Olha o conselho que a mãe deu pra filha Não quer usar camisinha Novinho eu só lamento Vai, vai ter que dar o cozinho Porque o Juninho só joga dentro Dá, 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 dá Dá o culpado em grávida Dá, 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 dá Dá o culpado em grávida I'll tell you what I know so well Vou te contar a parada Duvido o que tu sabia Vou te contar a parada Duvido o que tu sabia Pro Juninho e Félix Tu faz quadradinho na pica Oi, faz quadradinho na pica Faz, faz, faz quadradinho na pica